Pronto, a brincadeira Marco Polo vai começar, valendo. Não pode sair do lugar. Ele tem que dizer, não pode sair do lugar, tá rompendo. Não. Quem é? Fico. Pronto, fica parado aí, os outros. Marco. Fala. Tem que falar os demais, bora. Não, 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 não. Vai. Marco Polo. Marco Polo. Pode ajudar, não. Joga. Marco Polo. Marco Polo. Tem um bom. Tem um bom. Vamos falar. Beleza. Vamos, Felipe. Marco Polo. Marco Polo. Marco. Quem é? É o Lucas. Acertou. Falta só um. Falta só mais um. Fica a estátua aí. Fala, Felipe. Não, Felipe. Falta só. Não, não he...